Um pai tem que ser bem preparado. Um pai precisa garantir segurança. Porque é nas horas mais difíceis que o seu filho vai precisar do pai. Pai, pronto atendimento infantil. A única unidade pediátrica da região com plantão 24 horas e uma equipe de 14 médicos. Um serviço da Unimed do Sudoeste em parceria com o Hospital São Geraldo. Pai, a segurança que você precisa. Funcionando no Hospital São Geraldo. Funcionando no Hospital São Geraldo